Fala galera de Mike Nick, aqui é o jogador Aleph Pitbull, atualmente no BC Sport Clube de Portugal Gostaria de mandar um forte abraço pro meu parceiro Pedro Avelino e Leandro Fernandes aí, hein Boa iniciativa, irmão, e começar a transmitir os campeonatos aí da região aí Só tem a crescer na vida, tá? Que Deus possa tá abençoando essas transmissões suas aí E vamos que vamos, hein É futebol na veia Que Deus possa abençoar todos vocês aí de Mike Nick também Aquele forte abraço do Aleph Pitbull Tamo junto, Ellen, aquele abraço pra você também É nóis